Sou de barro, não de ouro, mas tenho um tesouro dentro de mim. Nos momentos de angústia, como o fogo da provação, mas o vaso não reclama e o odeio o toma nas mãos. Aleluia, Deus! Eu sou um vaso nas mãos do orelho, minha vida por inteira está nas mãos de Jesus. Eu sou um vaso nas mãos do orelho, minha vida por inteira está nas mãos de Jesus. Os amigos, os amigos. Quando saio da ponada pelo orelho, sou aprovado. Pois passando pelo fogo, estou pronto para ser usado. Eu sou quase desistido, me sentindo o vaso quebrado. Volto à casa do orelho, então saio de lá renovado. Eu sou um vaso nas mãos do orelho, glória a Jesus. Minha vida por inteira está nas mãos do orelho, eu sou um vaso nas mãos do orelho. Minha vida por inteira está nas mãos do orelho, eu sou um vaso nas mãos do orelho. Minha vida por inteira está nas mãos do orelho, eu sou um vaso nas mãos do orelho. Minha vida por inteira está nas mãos do orelho, eu sou um vaso nas mãos do orelho. Agradecemos a oportunidade em nós.